Oi, como é que tá aí? Tudo bem? Nossa, hein? Ó, tá doido, hein? Olha aí, creda, vocês, velho, comida sobrando, tá doido, nossa, hum, boa tarde, gente, aí mostrando pra vocês os porcos, né, esses aqui já estão fechados, porque ele já foi capado, é, comida tá sobrando nos coxos, não é? Eles gostam também, né, de comer bananeira, né, que é assim, a tampa veio dos outros aqui, né? E aí, o irmão já tratou de esborar mesmo, né? É, agora, é, pra mostrar aqui, vou virar aqui, olha aí, ó, aí essa aí aqui, é doido, do domingo, né, passou um susto muito grande com ela, foi essa aí, ó, de cá, uma porca dessa empesada, é difícil, viu? Agora, de lá, é mais brava ainda, mas essa até aqui, não saiu daqui, não, é louco, contra a Inês, brava, perda a gente, viu? E a mãe, a outra de lá, né, mas como eles ficam tudo juntos, né, mamou tudo numa mesma, mamava na outra também, ela entendeu que era filho dela, né? E, ó, e já tá mojando, né, em fevereiro já tem, mas, leitãozinho recém-nascido, não, tanto que ela só tá bem, bem gorda. Aí, ó, já estão, de lá tá o outro casal, né, aqui na pravia tá difícil de passar dentro desse curral, porque, como tem chovido muito, tem muito barro, e de lá o mato tá muito alto. Assim, engorda rapidinho, olha pra ver aqui lá, olha, nossa, esses aqui são quatro pernil. Cresceu bastante, engordou bastante também, né, mas aí, ó, só comendo. Pessoa estando junto, quase não vê, né, tá junto todo dia, cuidando todo dia, não vê que eles estão crescendo e engordando, né, mas é só pra ver, ó. O casal de lá é raça casco de burro. Não dá pra mostrar muito bem daqui, né, por causa da cerca. E isso, pô, tá, ele tá trovejando, né, vai chover mais daqui a pouco. A chuva dá só um tempinho e começa de novo, graças a Deus, né. É fácil não, né, tem que cuidar desse monte de porco assim, é muito bom, mas é difícil, porque o trato tá muito caro, muito mesmo. E cês comem, né, cês comem mesmo. E cês comem mesmo. Encoendo, foi muito, hein, cês comem. Ah, já, zozco. E esse papo tá tomando? Tá, não. tá não essas aqui pra você ver tá até liso aí essa porca de cá aqui ela não é confiável não é já nem não entra aqui mais sozinha que é louco um trem nesse aí enfesado e a outra que é mansinha é que foi quase mordeu na gente já tá tudo muito bonito tá tudo verdinho eu dou uma maravilha né gente Deus é maravilhoso vocês não esqueça de compartilhar aí com quem gosta de coisas da roça viu deixar o seu joinha viu dá uma força aí pro meu canal crescer e tem mosquitinho aqui também é muito tá louco tá me picando aqui doidado os passarinhos ficam felizes né com a chuva tudo fresquinho que é oi a e é é é Vamos lá. Tá assim estranho, né? Esse celular começa a gravar, depois para, mas acho que começou a gravar, né? Então, gente, eu vou mostrar para vocês ali as pimentas. Tenta gravar agora, mas não consegui. Vou tentar de novo, né? Aqui tem essas mudas aqui dessa pimenta, que eu não sei nem como chama essa pimenta, mas já está dando florzinhas, né? Essa outra aqui também, eu acho que o meu marido comprou essa muda, né? Essa aqui, a planta é bonita, né? Aquelas ali foi uma amiga minha que me deu, né? A semente, né? Aliás, eu comprei dela um litro de pimenta e tirei as sementes, né? Elas estão bonitas, né? Não sei o nome dela, é uma pimenta muito ardida, arde bastante, né? Cebola está muito feia, né? Cebolinha, não sei porquê, né? Está vendo? Ali é boldo, né? Todo mundo conhece meu boldo. Isso aqui é manjericão, né? Esse manjericão é muito bom. Deixa eu passar de cá para mostrar. Manjericão, eu amo manjericão. E é bom para a gente pôr na carne, né? E é bom para a gente fazer chá também, viu? Eu tinha hortelã lá na horta, mas com a geada, ele morreu tudo. Pode ser que às vezes brote agora, né? Caso dá chuva, né? Quem sabe, né? Eu gosto muito dessas plantas medicinais, gente. Amo plantas medicinais. Gosto muito de chá. Qualquer coisa, eu tomo chá. Tem gente que não gosta, né? De chá, de jeito nenhum. Não, eu tenho uma irmã que não toma mesmo. Meu filho também não gosta de chá. Eu já gosto de tomar chá. Escuta, os passarinhos, como estão felizes. Olha só, tudo verde, né, gente? Estava chovendo até agora mesmo. Agora que a chuva parou e deu um solzinho, né? O rio está derramando, mas não está dando para a vida aqui, né? Se desce, o rio está logo ali, ó. Naquela, tá vendo, gente? Lá naquela moita de bambu. Tá vendo? Aquele bambuzal lá. Por ali passa o rio. Eu até queria ir lá, né? Gravar, né? Mas o mato está muito alto. E está escorregando bastante lá na beira do rio. Por isso que eu não vou. Porque para ir vai bem, né? Mas para me voltar, né? É subida. E a minha perna dói, né? Por causa da prótese, né? Aí é por isso que eu não vou. E porque, está vendo? Que o mato está muito alto, né? E essa época é a época das cobras. Está tudo alvoroçada, né? Então, se elas estão vindo até para dentro de casa. Imagina a gente ir no mato, que é o lugar delas, né? Ó, meu marido chegou. Então, era só para mostrar para vocês ali, né? As pimentas.